Eu gostaria de cumprimentar o presidente Adhemar Traiano, cumprimentar toda a mesa, agradecer os requerimentos feitos pelo deputado professor Lemos e Romanelli, cumprimentar o querido Olímpio de Sá Souto Maior Neto, meu professor, todos os deputados e deputadas, para esse tema que me parece o tema do momento. Talvez antes que venha a pergunta, mas o que a esfera estadual dos representantes do povo do Estado do Paraná eventualmente tem a ver com essa universidade que tem vinculação federal? A resposta, senhores deputados e deputadas, é a seguinte. Não é possível pensar o destino do Estado do Paraná sem essa instituição, que em todas as cerimônias eu chamo de alma mater da sociedade paranaense, a Universidade Federal do Paraná. Talvez os êxitos que o Estado teve ao longo do século XX, no âmbito estrutural, no âmbito agrário, na formação das suas elites, não pode ser desprendido daquilo que foi o destino da nossa Universidade Federal do Paraná até os anos 50, Universidade do Paraná. É uma universidade que é embalada no colo da sociedade paranaense. Não é por acaso que, quando ela foi fundada, em 1912, foi por desejo do então presidente do Estado, Carlos Cavalcante, que ela deveria ter como marco inicial o dia 19 de dezembro. A inauguração da universidade estava prevista para 1º de janeiro de 1913, porque as elites políticas paranaenses daquela época faziam questão que o marco inicial dessa instituição coincidisse com a data da emancipação política do nosso Estado. São destinos que se cruzam desde então, na formação de profissionais de excelência, na formação dos nossos cientistas, na formação dos nossos cidadãos e cidadãs, na formação de professores de outros níveis de ensino. Quero rememorar ainda que, no ano de 1999, numa consulta feita à população da cidade de Curitiba, o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, na Praça Santos Andrade, foi escolhido como símbolo dessa nossa cidade, o que muito nos engrandece termos símbolo da cidade, a nossa universidade, que é a mais antiga do Brasil. Falar, portanto, das mazelas dessa universidade, e a universidade hoje passa por mazelas, é também algo que conta para o Estado do Paraná e para o povo paranaense. As notícias correntes, são do conhecimento de todos e todas, é que não só a UFPR, mas todas as universidades federais brasileiras e institutos federais, tiveram um corte no seu orçamento de 30%, o que implica, no caso da UFPR, em quase menos 50 milhões de reais. Esse corte, senhores deputados e deputadas, virtualmente inviabiliza o funcionamento da nossa instituição já no início do segundo semestre, aliás, da nossa e de todas as instituições federais brasileiras, universidades e institutos federais. Essa situação que é dramática, que é inaudita, devo lhes dizer que é um orgulho dos paranaenses dizer que essa é a universidade mais antiga do Brasil, por uma razão, porque nós funcionamos ininterruptamente, de 1912 até agora. Nesses quase 107 anos, nunca paramos. Carlos Antunes, que foi reitor da universidade no fim dos anos 90, dizia a universidade que foi a maior invenção dos paranaenses. A situação agora é dramática, porque talvez, nessa longa trajetória de 107 anos, essa universidade talvez tenha que fechar suas portas pela primeira vez, por esse bloqueio orçamentário que foi efetuado. Mas esse debate tem sido um debate bastante contaminado, eu reconheço isso. E eu queria dedicar parte da minha fala precisamente para desmistificar aquilo que considero que são as falsidades que circulam, e já não é de agora, já é de alguns anos, sobre as universidades públicas brasileiras e sobre esse corte, especificamente. O primeiro dos pontos que eu gostaria de esclarecer é precisamente sobre essa batalha de números que tem sido travada. Alguns querem minimizar o drama e o impacto desses cortes dizendo que não é 30%, é só 3,5%. Senhores, eu esclareço. O orçamento da Universidade Federal do Paraná, efetivamente, é de 1 bilhão 543 milhões de reais, dos quais, todavia, atenção, 1 bilhão 382 milhões de reais são da folha de pagamento, ativos e inativos. Aliás, os inativos, aposentados e pensionistas, somam 500 e tantos milhões de reais. Essas despesas da folha de pagamento são daqueles servidores ou aposentados que entraram na universidade ou que saíram da universidade nos últimos 10, 15, 20, 30 anos. E são despesas que nem eu, como reitor, e nem nenhum reitor do Brasil tem qualquer gestão. É aquilo que nós chamamos de um orçamento carimbado, de um orçamento centralizado. Dizer que é 3,5% é uma mistificação que busca pegar esse total do orçamento, com a folha de pagamento, inclusive, de inativos, para dizer que é um percentual insignificante. A verdade, caros deputados e deputadas, é que aquilo que nós temos gestão, aquilo que nós temos à disposição para fazer a universidade funcionar no seu dia a dia, para dar vitalidade a ela, no caso do orçamento de 2019, foi de 161 milhões e 90 mil reais. 161 milhões. O corte foi de 30% sobre esses 161 milhões. Alguém poderia dizer, mas isso não é muito dinheiro? A universidade não recebeu tanto dinheiro ao longo dos últimos anos? Eu vejo isso correr em redes suspeitas das redes sociais. Faço questão de lhes esclarecer, não, não é muito dinheiro. A nossa universidade, aliás, está em oito lugares diferentes no Paraná, sobretudo em Curitiba, mas não só. A nossa universidade tem crescido. Em 2014 ou 2013, houve um pacto com o governo federal, com o próprio governo federal, para a expansão das universidades públicas, curso de engenharia, as licenciaturas, curso de medicina em Toledo. E, para tanto, a universidade, desde então, continua se expandindo. Número de alunos se expandindo, campi, postos de vigilância, de limpeza, automaticamente com as despesas aumentando. Os senhores vão saber, as senhoras vão saber, que essas despesas, sendo de contratos de serviços, de luz e água, são contratos que todos os anos têm um reajuste, no mínimo, pela inflação. Então, a universidade, nos últimos anos, tem crescido. E o orçamento? O orçamento descentralizado de 2016 foi de 184 milhões. Em 2017, 173 milhões. Em 2018, 161 milhões. Pela lei orçamentária anual aprovada ano passado, e é importante que a gente lembre da centralidade do legislativo para definir essas prioridades, nesse caso, do legislativo federal, essa lei disse que, no ano de 2019, deveríamos ter o mesmo orçamento de 18, ou seja, 161 milhões de reais, apesar da universidade estar crescendo e as suas despesas também estarem subindo. Pois bem, com esses cortes, ou contingenciamentos, a semântica pouco me importa, o que importa é que ficaremos sem o dinheiro, com esses cortes, chegaremos, em 2019, a 112 milhões. De 160 em 18 para 112. Senhoras deputadas, senhores deputados, me digam como é possível gerir uma universidade que já vem sendo apertada e arrochada e as verbas diminuídas há tanto tempo. Outra das fake news que tem se espalhado é sobre uma suposta ineficiência da universidade pública, numa comparação que se faz, via de regra, com a eficiência das universidades privadas. Quero dizer a todos e todas que não se pode chamar de ineficiente o conjunto das instituições que literalmente carregam nas costas a produção da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. O conhecimento brasileiro em mais de 95% de sua produção está a cargo das universidades públicas, as federais e as estaduais. Isso não é um ranking aleatório. Esse é o ranking universitário da Folha, isso são rankings internacionais, como o Web of Science, um ranking de citações, ou, se preferirem, isso é aferido pelo INEP ou pela CAPES vinculados ao próprio Ministério da Educação, dados oficiais, portanto, mostram esse protagonismo na produção da ciência e da tecnologia nas universidades públicas. E não é necessário aqui relembrar que nenhum país pode pretender um salto no seu próprio desenvolvimento econômico sem pesados investimentos em ciência e tecnologia. Sem pesados investimentos em ciência e tecnologia, não existe incremento do agronegócio, não existe incremento da indústria. Mesmo para aqueles que olham para esses cortes apenas como planilhas do Excel, deixando de olhar a função formativa da universidade, a esses eu argumento. Cortes nas universidades comprometem o desenvolvimento econômico. se fala muito do grafeno. Quero lhes dizer que temos pesquisadores, não um, mas vários, aqui na nossa Universidade Federal do Paraná, que sozinhos. Tem mais produção científica do que praticamente toda a Universidade Mackenzie. Uma universidade privada respeitada, respeitável, importante, mas que, ao contrário do que tem sido dito, não é o topo da produção científica brasileira, porque o topo da produção científica brasileira está nas universidades públicas. Notícia de hoje. Houve tremor aqui em Rio Branco do Sul. Foram chamar autoridades científicas para avaliar quais autoridades científicas da Universidade Federal do Paraná, do curso de Geologia. Como essas mesmas autoridades tinham ido abrumadinho há algum tempo. É isso que faz a Universidade Pública. Falta transparência? Não, não falta transparência. Somos obrigados por lei, pela lei da transparência, pelo decreto da transparência ativa, a ter todos os nossos contratos, a ter todo o nosso orçamento na rede. Para quem duvida dos nossos números, basta consultar a internet. Aliás, a Universidade Federal do Paraná foi uma das primeiras a colocar na rede todas as suas contas que estão disponíveis a quem quiser. Quero dizer a todos e todas que não existe empresa privada nesse país que sofram controle, uma vigilância tão severa quanto as universidades públicas, por lei. Temos a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal a todo momento, fazendo diligências e nós respondemos porque estamos cientes da responsabilidade que temos com a sociedade e do controle social que devemos ter. que devemos ter. Digo, por outro lado, que é falaciosa a oposição artificial que se faz entre o ensino superior e a educação básica e a educação infantil. A retórica, muitas vezes, caminha por aí. É necessário que tiremos recursos da educação superior, que é muito cara, para colocar na educação básica e na educação infantil. Senhores deputados, senhoras deputadas, as universidades não são inimigas da educação básica. As universidades, pelo menos falo por mim, reconhecem a prioridade absoluta que a educação infantil e a educação básica devem ter. Basta ter olhos, estamos numa realidade, enfim, que tem características que nos saltam aos olhos. Mas o defeito do raciocínio é achar que uma tem que ser fomentada às custas do outro nível de ensino que já está bastante deficitário. A educação tem que ser vista de maneira orgânica. Lembremos que em creches não se faz inovação tecnológica, não existe laboratório de grafeno, não se buscam alternativas para os fertilizantes e nitrogenados, entre outras soluções para o desenvolvimento. Os investimentos na educação têm que ser feitos de maneira global, como um todo. e não nos esqueçamos, para acabar com a... Reitor, você resta o tempo para concluir. Concluindo, que é nas universidades, sobretudo nas públicas, que nós formamos os professores que estão nos outros níveis de ensino. De modo que, caros deputados e deputadas, há exemplo dos três senadores da República, que já têm feito pronunciamentos incisivos a respeito. Há exemplo do conjunto da bancada federal, que esteve comigo na reitoria na última segunda-feira, declarando solidariedade às universidades federais e notas contra os cortes. Há exemplo da Câmara Municipal de Curitiba, há exemplo da OAB, há exemplo das centrais sindicais, há exemplo do Instituto Democracia e Liberdade, há exemplo do que temos visto na imprensa e nas ruas. O que a reitoria da Universidade Federal do Paraná solicita aos representantes do povo paranaense é uma posição firme, necessária, urgente, de solidariedade a essa universidade que corre risco agora de não ter mais o seu funcionamento no segundo semestre, a essa universidade que é um patrimônio do povo paranaense e que é uma mater de todos os paranaenses. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.